Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Broncovaxon. O Broncovaxon é um medicamento que estimula o sistema imunológico e assim fortalece a resistência às infecções do sistema respiratório e reduz o risco de recidivas. A resposta ao tratamento, segundo a posologia recomendada, dependerá das condições do sistema imunológico do paciente. A melhora do quadro clínico pode ser notada após o primeiro ciclo de tratamento, entretanto, a eficácia do tratamento é maior após o término do terceiro ciclo. Broncovaxon destina-se ao tratamento auxiliar e prevenção dos processos infecciosos dos pulmões, da garganta, dos seus da face e dos ouvidos, como bronquite aguda e crônica, amidalite, faringite, laringite, rinite, sinusite e otite, além de infecções resistentes aos antibióticos convencionais e de complicações bacterianas decorrentes de infecções virais do trato respiratório, especialmente na criança e no idoso. Esse medicamento é contraindicado para crianças com menos de 6 meses de idade, pois nessa idade a defesa da criança não está completamente desenvolvida. Esse medicamento pode causar reações de hipersensibilidade. O tratamento deve ser interrompido caso ocorram reações alérgicas ou intolerância ao tratamento, como reações cutâneas e distúrbios respiratórios de longa duração, uma vez que estes podem ser reflexos de reações de alergia. O tratamento também deve ser interrompido no caso de distúrbios gastrointestinais duradouros. Há dados limitados sobre a utilização de Broncovaxon por mulheres grávidas. Estudos em animais não indicaram efeitos prejudiciais diretos ou indiretos em relação à toxicidade reprodutiva. Como medida de precaução, é preferível evitar o uso desse medicamento durante a gravidez e amamentação.